Rui Sinel de Cortes Humorista É assim que gostas de ser apresentado? Humorista Stand-up comedian Comediante Humorista Palhaço Não sei Macho latino Grande apreciador de minete Como é que é em termos de palavrões aqui neste programa? Freestyle, meu caro Completamente És um mineteiro? Mineteiro não define bem o que eu sou Então Eu já fui considerado em tempos o rei dominante da Amadora Que é uma área grande Sim Que é o concelho com mais população Pode parecer meio chunga Mas não É muito para minutar Tem muita gente Porque há muita concorrência também Há muito para minutar e muitos mineteiros também Precisamente Para ser considerado o maior Eu acho que há uma crise de bons minetes neste momento em Portugal Achas que sim? O que ouço Sim Quem é que diz isso? As mulheres? Dizem muitas mulheres E vejo os meus amigos não têm esse Muitos amigos meus Não têm esse gosto Não têm esse gosto E há muita ideia do fazer por favor Ou fazer para receber Eu acho estranho porque Eu acho que há condições agora para o minete Como não havia anteriormente Completamente Na década de 80 E mesmo na década de 90 Eu acho que o minete Tinha a ser alguma dose de coragem Estavas sempre a interromper Estavas sempre a engasgar E criavas bolas de pelo É isso Porque um bom minete nos anos 80 O que é que acontecia? Muita gente ficou Passado uma horinha Estavas como aos gatos Não, hoje em dia sim Mas há apreciadores desse estilo Há apreciadores ainda desse estilo Há quem diga que o Bush is back Não Está de volta outra vez Tu és diferente Tens uma mulher fixa Sim Há muitos anos Há muitos anos E a pergunta Assim pões nas tuas namoradas O estilo que gostas Não, porque é assim Tu quando começas a namorar Com alguém Apenhas o que há Aquela primeira vez apanhas o que há Não sabes É um ovo kinder Exatamente Namoras E às vezes estragado Em alguns casos Pois, não sei Está fora do frigorífico Temo O ovo kinder É isto É isto que eu tenho aqui Mas pronto A nossa conversa vai ser só isto Não pode ser Por mim Não pode ser Estás à vontade Bom Banda agora de assunto Nós vimos Gostas de depilar mulheres Seres tu a depilar Eu devo dizer uma coisa, Rui Depilar não nas pernas Sim, sim, sim Eu nunca fiz isso na vida A sério? Nunca depilei uma mulher na minha vida Ok Começo a achar que é um problema meu então Tu tens essa panca? Não, não é uma panca Mas É uma panca Ok Depois começo a ver que sim Já perguntaste a várias pessoas E nenhuma delas Ninguém depila assim muito Ninguém faz muito isso de facto Então, mas espera aí Mas a tua cena é depilar com gilete? Com espuma? Com uma giletezinha, sim Mas não é com uma gilete qualquer É a mesma gilete que eu uso para a barba Para depois mais tarde Ter um aroma Quando tu Sabes? Dias mais tarde Quando vou acertar a minha barba Tenho o remembering Mas isso faz parte De todo o processo Sexual? Faz parte É um predominar teu? Não, não É de vez em quando É de vez em quando É quando sinto que Está a picar Está a ficar áspero Está a picar É uma coisa que a seguir Vamos jantar Sim Ou seja, eu vou jantar Tu vais papar Eu vou comer qualquer coisa Mas sim Antecedo sempre isso Olha que engraçado Nunca Tenho que experimentar Devo dizer que nunca experimentei E elas reagem bem A esse tipo de Depende Porque para Não é muito normal Eu sou bastante profissional Não magoo E fica um trabalho Mas tu quando fazes a depilação feminina Não podes fazer como se estivesse a fazer a barba Portanto é outra técnica Não, tem que ser com muito mais cuidado Tem que ser com muito mais cuidado Uma toalhinha Com uma gilete Boa Pode ser mesmo boa Não pode ser usada Não, não Uma lâmina nova Depois fica para mim Estreio uma lâmina Depois fica para mim Olha, fica aqui a dica Muito bem Olha, que eu já aprendi hoje O estilo maluco beleza Continua na moda O estilo maluco beleza Beleza, beleza